O Futura está no Globoplay. É gratuito e com acesso liberado para vídeos e programas. Aqui você pode acompanhar a programação ao vivo ou escolher uma série do catálogo para maratonar. É simples e fácil. Na TV, no app ou no seu navegador. Aproveite para utilizar o audiovisual para despertar o que faz sentido para a sua vida. Tem educação, cultura, infância, empreendedorismo e muito mais. Afinal, o que sei é também o que sou. Obrigado.